E isto para o choque também funciona muito bem? Opa, para o inverno, ou para o inverno, ou logo em Janeiro, que é uma barreca de choques grandes, apanhas 20 com isso e apanhas 1 com o palhaço. Música Conforme o fundo, se for menos fundo, metes com uma levezinha. Quanto mais fundo, mais pesado tem que ser, não é? Correto. Depois isso tem que levar um peixe, não é? Uma boga, uma cavala. É, o peixe, a gente mete o peixe, mete a chambada assim ao pé. O peixe tem que vir o rabo aqui e a cabeça aqui. Não pode ultrapassar, nem pode passar para ali mais, senão depois os anzões não tem espaço para espetar. Para espetar. A gente corta o peixe aqui no rabo, a diagonal. O rabo fica para baixo? O rabo fica para baixo. Ah é? É, daqui para aqui. Sim. Corta a diagonal. Se for uma peteira maior, o peixe é maior. Exatamente, certo, certo. Uma boga grande. Eu pensava que você afiava o... Não, não. Assim pequeno, em pequeno é um carrapalzinho, uma bogazinha caliça, que é uma pequenina, e depois corta a diagonal e mete aqui, enfia para aqui e mete aqui. Certo. Isto é o fio da pesca. O fio da pesca dá-se aqui um nozinho, geralmente este fio é 80, 70, um pouco forte, que é para não ferrir a mão. Mas pode pescar também a cana. Dá-se aqui um no de correr, já sabes que é assim, nem? Faz aqui uma azelha. Os dedos já não têm 20 anos. Pois, é normal, não é? Já são 77. Os olhos também são os mesmos, mas também já não veem. Já nem veem como viam. Mas isto já tanto não, que um gajo mesmo de olhos fechados já pode. Eu vejo com esta azelha, aqui o peixe metido. Certo. Do rabo. Cabeça para cima. Cabeça para cima. Vês aqui, à ponta do rabo. E faz isto. Certo. Prendes, apertas bem. Também, mas se for menos, não vai mal. É para a espinha ficar aqui grana. Depois faz aqui meia volta, aqui ao meio do peixe. Entra. Uma meia volta para o peixe. Faz aqui outra meia volta para o peixe. Aqui, esta aqui já apanha a cabeça e abre as batanas. Certo. Certo. Cabeça para isso cá para baixo. Depois, vai aqui mesmo ao focinho do peixe e faz aqui mais uma ou duas voltas aqui. Certo. E depois aqui, faz uma 3 a 4, uma espumada que este peixe tem aqui. Mesmo sim. Aqui, uma para um lado, outra para outro. Outra para um lado, faz uma espumada que é para ele não sair daqui. Automaticamente isto está assim. Agora aqui, isto tinha que se meter um fio. Mas não se meter um fio, faz assim. Enfia-te aqui a espumada. Geralmente isto leva aqui um desquecedor, percebes? Certo. Porque este fio, este fio que vem aqui para a peteira, uma posição é 80 ou 90. E este aqui, este da madre é mais forte. É. Aqui da coisa é sempre mais forte. E isto faz assim, como o fio é mais forte. Está, está enfiado. Faz assim e a gente corre. Ele geralmente fica quase a bater aqui. Sim, mas não faz problema. Faz aqui umas voltas. Para ele ficar mais curtinho. Dá umas voltas para ele ficar mais curto. E depois, se ele, se ele qualquer coisa descaia, anda assim já está. Que é para isto andar sempre, mais doar a chumbada na profunda. E isto, quando faz assim, agora. E isto, como é madeira também. E é madeira que o peso do chão que vem para cima. Antes, depois isto é. Está feito. Isto é só rolar. Isto normalmente leva, é um distorcedor aqui para meter o peso. Leva o distorcedor para meter da madre que vem para cima. À chumbada. Leva o distorcedor da ponta da madre. Certo. Para receber o forte. Aperta ao distor. Da parte de baixo do distor. Leva a chumbada. Leva o estrelho para a chumbada. Para a chumbada. E depois para a piteira. E para a piteira. Não, mas assim está perfeito. Pois. Da piteira é outra ponta de estrelho. É um bocado assim. Que dá para dar as voltas todas. Um bocado assim. Sim, sim, sim. Espetáculo mesmo. E fica assim. Corte aí. É para levar. Escovo fundo. E isto para o choque também funciona muito bem? Opa, para o inverno. Ou para o inverno, ou logo em janeiro. Que aparece com os choques grandes. Apanhas 20 com isto e apanhas uma com o palhaço. O peixe, o choque, anda com fome para comer o peixe. Ele joga só o palhaço. Mas mais aqui se calhar dentro do rio, não? Quando dá o cheiro do peixe. Então, isto é... Tem que ver, tem que esperar. Eu aqui, olha, esta zona aqui. Da casa amarela para lá. Porque para cá já é muito a fundo, não dá para pescar o choque. Só o poço. Isto aqui chama a tia Amélia. Isto é uma pesca de 100 metros. Às vezes, às vezes, não dá-se com o fundo. Se tiver um magoar, já não dá-se com o fundo. E é chumado, é de 300 grãos. Eu ali pesco com 200. Uma vez com o meu palinho. Estava a chover. E chá, os dois ou dois anos. E choques grandes, com certeza. Estava a chover. E eu disse para ele, não é pá, ainda vou estar a chover. Agora está a pescar de roupa de aliança. Tenho todos os dias do mundo. Então, ele estava cheio de aviso. Então, eu me vou. Eu vou. E olha, às 10 horas de campo. Era aquela chuva miudinha. A tanto da meia, vai-me a pescar a Gávea. Fui ali para a Gávea. Estive a fazer as peteiras para comprar isto e coisa. Ele chegou, trazia três chocos na Troia. E olha, mete-se aos remos e ia lá, pô, 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 duas peteiras, uma parada da ponte. Então, pá, é pesco com o palhaço. Aqui leva-te a fundo, foi pescando com o palhaço. E eu era do lado de uma, do lado de uma, do lado de uma, do lado de uma. Quando viemos aí, pô, chega assim. Não metes os dois peteiras, vai com o palhaço. Era choques. Ei, pá, ganhos de choques. E grandes? Era tudo choques. De quilo e tal, dois quilos por cima. Era tumba, 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 tumba. Quando foi, ele veio. Olha, enchemos um latão de vinte, de vinte, de vinte. Olha, olha os latões. Enchemos um latão. Há tí os choques que a gente pôs mais sabonete na caminha. Havia choques que o latão ficava para cima. Ei, chegámos à doca, disse para o gajo que estava lá a fazer um bote. Ah, pá, eles andam a apanhar dois, três quilos de choques. Aí lá, das trempas, aí lá, aí lá os choques, tá lá, é merda. E chegando com o meu filho, andando com o sobe, apanhar o peito. Chocos e chocos, cada vez que é que eu trouxe chocos saí, lá lá dos braços do oce. Era aquele que vem de criação. Sim, sim, sim. Mas com o biter. Com o biter, eles são profissionais. Mas este tia, pode usar. Pois, pois. 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 Obrigado.